o ar-condicionado quebrou no meio da viagem caralho real 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 você é foda viado é isso mesmo mas eu tava lá não Guarulhos Podcast vou encostar vou encostar isso aí já botei Dramin pra caralho para dormir cadê pegou um tira aqui pegou um tira peguei para caralho já peguei peguei pra caralho viu fala todas as redes sociais para a galera saber papai LX no Tik Tok eu sou LX Instagram eu sou LX YouTube eu sou LX mano tudo eu sou LX tá ligado Twitter também rapaziada é tudo o mesmo Nick eu sou LX me segue lá acompanha meus vídeos me acompanha tá ligado e é isso minha rapaziada tamo junto você sabe da hora você nasceu aonde papai mano eu nasci na zona oeste do Rio de Rio de Janeiro tá ligado Jacarepaguá da Taquara louco eu achei que você era de Brasília mesmo pá não mano não eu fui para Brasília acho que em 2015 mano não 2018 2018 eu fui para Brasília acho que eu tinha 15 anos sotaque aí da carioca tá como é tem um pouquinho ainda tem um pouco eu misturo muito sotaque tá ligado tá ligado falou muita gira de Brasília tá ligado falando daqui daqui também rapaziada você tem que entender que toda semana o pretão tá na cidade diferente ele tá em Guarulhos amanhã ele pode estar no Rio embaixador o nosso embaixador preto do Spotify é louco pretão da hora isso aí mano só o preto é melhor eu fiquei feliz quando chegou essa oportunidade para mim mano papo reto tá ligado e a sua família papai o que acha de você tipo tá mantendo a marcha nas mãos porra mano meu pai tá ligado tipo assim por que tipo assim eu meio que tipo assim eu nunca fui bom na escola não velho tá ligado eu da vida nunca fui bom nessas parada de eu era bom e tapoeira bom sempre fui bom capoeira jiu-jitsu e box também tá então tá como de morra da maluco não tá falando mesmo sobre o que o que a sua família acha sim sim mano tipo assim é eu nunca fui tipo bom na escola não tá ligado então você era foda mano tipo nota sempre minha foi baixa tá ligado sempre o rei provava tá ligado não estudava direito nunca consegui tá ligado tipo sei lá mano minha lombra sempre foi outra tá ligado salve salve família que é o quadro do Guarulhos podcast se você assistiu esse corte até agora se inscreve nosso canal família dá aquele like e compartilha para fortalecer a gente entendeu se inscreve também nosso canal oficial Guarulhos podcast segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify valeu família fé tamo junto Guarulhos tá ligado